Mas eu quero iniciar este dia, enquanto você convida a moçada por aí, levando-nos às ruas com uma entrevista que foi feita pelo Quibiloco, Quibiloco Repórter, sobre a consciência de informação que o povo tem na rua. E um povo desinformado, por mais que a estrutura governamental do país seja aquela que se faz orientar pela democracia, mas sem informação, democracia não produz nada do que apenas a legitimação em nome do povo da manipulação feita por uns poucos. De modo que para povo desinformado não existe democracia, existe um demo de democracia, só um demonstrativo. E nesse caso, não é uma democracia, nem é só um demo de democracia, é uma demo-cracia porque o diabo gosta de alienação. Veja lá. É o preço do tomate, o casamento gay, o pastor, a Coreia, até cachorro sem dono não fica fora dessa. Hoje todo mundo tem opinião sobre tudo. Ou finge ter. Será que essas pessoas realmente têm alguma opinião? Será que elas sabem o que estão falando ou só estão repetindo a opinião dos outros para se sentirem bacanas, como se opiniões fossem roupas de grife? Parece que estamos vivendo a era do fetismo das opiniões. Meu nome é Elcio Coronato e esse é o Quibiloco Repórter. Você é um cara de opinião ou a maioria vai com as outras? Não, opinião. Sou de opinião. 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 De opinião. Extremamente opinião. Nessa polêmica entre Marco Feliciano e os gays, de que lado você está? Não sei. Não sou nem contra um nem a outro. Eu sou do lado dos dois. Como assim? É... Não. Estou do lado dos gays. Dos gays. Dos gays. Por favor dos gays, porque eu sou gay. Os gays, lógico. O que você acha do Marco Feliciano na presidência da Comissão dos Direitos Humanos em minorias? Eu acho que o pastor Feliciano pode ser o presidente da comunidade. Não é comunidade, não é escola de samba, é comissão. Eu acho que o Marco Feliciano, ele é uma pessoa muito ignorante. Ele é homofóbico, né? O cara é tipo racista também. Bem, eu não li muita coisa, mas acho que ele é um fio do p***. Eu não consigo ter raiva, eu não consigo ter nada. A única coisa que eu consigo ter é pena. O Marco Feliciano entrou numa furada. É uma pena. É um grande homem. É um homem de bom senso. O que você acha que é pior? Marco Feliciano de presidente da Comissão dos Direitos Humanos ou um argentino de papa? Marcos. Ah, eu acho que o Marco Feliciano. Marco argentino é ruim, mas fazer o quê? É. O que você acha dessas pessoas que vão até Brasília protestar contra o Marco Feliciano? Só por favor. E você gostou que eles subiram na mesa, ficaram gritando lá com os deputados? Gostei, Chico. Dá porrada esse cara. Dá porrada? Bem lógico. Ele não concorda ou dá porrada? Porrada. Você tiraria ele de lá? Tiraria. Sim. Com certeza. Preferia sim que ele saísse. Colocaria quem? Deixa eu ver. No lugar dele? Não sei. Eu não sei. Ele tem que sair e tem que assumir a vice? Eu não sei quem é a vice. Eu não sei quem é a vice-presidente. Eu não sei quem é a vice dele. Se eu disser que eu sei pra você, eu vou estar mentindo. Você preferiu o presidente que estava antes na Comissão dos Direitos Humanos? Você quer que ele volte? Também não conheço. Não sei quem é. Também não sei. Eu não me lembro dele, eu não sei quem é. Mas há quanto tempo tem essa comissão? Não sei. Ah, o pessoal só está saindo da comissão agora, né? Por causa do caso do Marcos Felizano. Mas eu acho que ela já existe há muito tempo. Eu não sei desde quando ela existe. Desde 95. E o tomate? O tomate? Tomate comi? É. Eu estou olhando o tomate. O tomate está caro. Está caro, né? Caro, né? O que aumentou? Inflação, eu acho, né? Inflação? Não sei, eu acho que é. Não, eu acho que é uma coisa de economia, assim. Não estou muito por dentro. Coreia do Sul ou Coreia do Norte? De que lado você está? Coreia do Sul. Coreia do Sul. Coreia do Sul. Por quê? Sei lá, do Norte é meio ditador, assim. Porque os do Norte lá são tudo loucos, né? Coreia do Sul. Por quê? Porque eu acho que é o melhor. Coreia do Sul. Por quê? Don't start. Coreia do Sul ou Coreia do Norte? Você é um cara de opinião ou a Maria vai com as outras? De opinião. Opinião. Opinião? Sou de opinião. Coreia do Sul ou Coreia do Norte? Coreia do Sul. Mas por quê? Coreia do Sul tem se preocupado, inclusive é um exemplo para nós brasileiros. Todo secretário de Estado. Responde aí, Coreia do Norte. Vai, fala, Fernando. Vai dar uma... Você quer a Coreia do Norte? Coreia do Norte. Para ter uma negociação com a ONU. Esse é o interesse daquele líder. Ele não quer guerra. Ele quer que simplesmente tire esses embargos que tem com os navios nas suas águas para que entre alimentos, entre tecnologia, entre educação. Whisky ou água de coco? Whisky, né? Whisky. Pô, mas é... Fala aí, para ter uma água de coco. Tá, tá bom. Whisky ou água de coco? Água de coco. De coco. Whisky ou água de coco? Whisky. Whisky. Mais politicamente corretamente, vou falar água de coco, né? Ah. Né? É. Whisky ou água de coco? Água de coco. Tá gostoso? Ó, e carro a álcool ou a gasolina? Gasolina. É mais caro. Carro a álcool ou a gasolina? Álcool. Carro a álcool ou a gasolina? Álcool. Álcool. Gasolina, fala gasolina. Mas gasolina é muito forte. Gasolina? Muito... Pode ser, pode ser. Você quer... Então vamos lá. Carro a álcool ou a gasolina? Álcool. Então tá bom. Bigodinho de Hitler ou careca do Marcelo Taz? Ai, meu Deus. Ai, gente. Quanto faz, né? Depende. Depende. Hoje, por exemplo. Não vou responder isso. Vem aqui. Vem aqui comigo. Olha, eu quero assistir a noite. Eu quero assistir a noite. O que é que é? Globo ou o que é? Que biloco. Que biloco? É. Ah, domingo? É domingo. Depois do Monsão. É. Não é milho. É milho. Eu fico louco. Ô, que biloco. Um beijo, meu tiozinho. Olha.